O sonho de verão na praia Quatro semanas de amor em antes de voar Sobe a luz das estrelas Eu e você, seu nome eu escrevi A glória da areia, a onda do mar acabou Encarna todo o sol, a saudade entendeia Meu coração, te amo, não esqueça Que o sonho não acabou Eu vou ficar esperando Vou ver, vou dizer adeus Sem você eu vou ficar tãozinho Quando o inverno chegar Mas põe o som na fé Mas é tão lindo Eu e você Eu e você De volta ao espaço cultural Um degrau junto E aí